Hoje então é o primeiro vídeo da série O Manual do Intercâmbio Pra vocês que estão procurando informações de como fazer intercâmbio O que é intercâmbio, será que eu tô preparado pra isso? Quais os benefícios que isso pode me trazer? Nós vamos fazer três videozinhos que vão dar as três principais razões As três principais razões que realmente todo mundo deveria fazer intercâmbio, tá? E antes da parte técnica, nós vamos então passar para a parte de conscientização E os benefícios que o intercâmbio pode te trazer Então falando um pouco de conscientização Eu acho que a gente tem que ver esse aspecto de motivos pessoais O que leva uma pessoa a querer sair do seu país Pra ir pra um outro país, aprender uma nova língua E passar por tudo que o intercâmbio traz Muitas pessoas chegam, atendem ao intercâmbio Insatisfeitas com a vida que estão vivendo no Brasil hoje em dia Insatisfeitos com tudo que tá acontecendo E chegam com a seguinte frase Quero mudar de vida Muitas pessoas procuram sair do Brasil pensando que os seus problemas vão acabar Mas será que vai acabar mesmo? Então a gente sabe, por experiência de ter morado fora do Brasil durante quatro anos Cinco anos quase, a gente sabe que nem tudo é um mar de rosas Os problemas, eles existem em qualquer lugar do mundo Onde quer que você vá Então, a primeira coisa que você tem que se fazer É parar, olhar pra dentro de si mesmo e se fazer a seguinte pergunta Qual o real motivo que eu quero fazer isso? Qual a verdadeira intenção que eu tenho com esse intercâmbio? E aí a gente se depara que muitas pessoas estão um pouco cansadas da rotina Insatisfeitas de fazer a mesma coisa todos os dias E aí, eis uma pergunta pra te ajudar a pensar nesse planejamento do seu intercâmbio Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? É, eu fiz o meu intercâmbio pela primeira vez com 30 anos Como vocês podem ver Tá bem, vazio E com 30 anos, né, você já tem alguma bagagem, né Você já fez universidade, já trabalhou bastante Já saiu da casa dos pais E já se relacionou com várias pessoas Conhecer um país totalmente diferente do seu Ver de perto e até tocar aquilo que só se via por fotos Isso é algo que não tem valor É algo muito motivador, muito gostoso É uma vivência que acho que todos deveriam ter É, eu acho que quando você sai da sua zona de conforto Você sai da sua casa Você tem um tempo pra você mesmo Você acaba se conhecendo um pouquinho mais, né Indo além daquilo que você fazia no dia a dia E aí você, de repente, se pega numa situação inisitada Onde você tem uma atitude que você nem sabia que você poderia ter Era capaz Ou, né, se relacionando com pessoas de tantos outros lugares Trazendo, incorporando essa cultura de outros lugares Então você se torna uma pessoa mais independente Com um melhor conhecimento de si mesmo E autoconfiança também, né Porque, afinal de contas Mesmo se você vai em casal pro intercâmbio Se você vai com uma família Quando você tá lá Você desenvolve essa sua independência, né Você fica independente dos amigos que você já tem Da família que você já tem Desse círculo social dessa vida que você já criou aqui Então, eu acho que tudo isso contribui muito Pra formar um ser humano cada vez melhor Nós, da Enjoy Intercâmbio Recebemos desde pessoas mais experientes com famílias Pessoas mais novas Mas que já fizeram faculdade fora E já tem alguma experiência em morar sozinho Mas também recebemos pessoas Que nunca saíram da casa dos pais E que provavelmente irão precisar se esforçar Um pouquinho a mais pra se adaptar Porém, todo esforço e sacrifício tem o seu retorno Voltar com uma bagagem cheia de histórias Aventuras, novos amigos Tudo isso resulta numa pessoa mais experiente De mente mais aberta E pronta para lidar com as dificuldades futuras da vida Com uma percepção diferente de si mesmo Mas apurada e clara É, e é muito bacana Porque você se pega com vários desafios na mão Da própria adaptação é um grande desafio Porque, primeiro que não é a sua própria língua Você tem uma dificuldade um pouco maior Pra se comunicar com as pessoas É uma cultura O jeito das pessoas é diferente Então você tem que correr atrás Sair daquela rotina Que a gente já estava muito acostumado no Brasil Tudo na mão Já tudo bem adaptado Aí você passa a ter um desafio E isso é muito bacana também E uma coisa que poucos param pra pensar Mas o que acontece muito É assim O brasileiro, ele, óbvio Ele tem todas as razões de reclamar De muita coisa aqui no Brasil Só que lá fora Vocês vão se deparar Pegando, falando muito bem do Brasil Verdade Porque, o que acontece? Você vai se relacionar com outras pessoas Outras nacionalidades E num bate-papo Sempre rola assim Ah, lá no meu país é assim O meu país é assado Não, porque no Brasil Nossa, você tem que ver a nossa comida Não, lá no Brasil A gente faz churrasco de final de semana A gente divide a própria cerveja Coisas que não são muito comuns lá fora Então, por que eu toquei nesse ponto? Com toda essa realização pessoal Você acaba descobrindo também Algo que você não via no Brasil Você acaba valorizando mais As suas próprias raízes, né? Claro que você vai O pessoal já sabe Que o Brasil tem corrupção Que tem violência As pessoas são assaltadas Isso e aquilo Mas tem tanta, tanta, tanta coisa legal Que às vezes O gringo fica até meio sem jeito Assim, de falar Poxa, é Acho que eu vou pro Brasil Então, né? E assim Quando a gente fala Dos nossos problemas aqui Os gringos, né? Geralmente falam Não, meu Se você não tinha uma amiga suíça Que falava Ixi, se é assim No Brasil Você precisa ver lá na Suíça Ela O quê? Na Suíça? Eu lembro até Que eu fiquei bem surpresa Porque o que a gente ouve falar Que a Suíça é o melhor país Pra se viver É, o menor índice de violência E realmente Talvez não tenha violência Talvez tenha Realmente melhores condições Que aí o governo Oferece várias coisas Para as pessoas Porém Existem outros problemas Na Suíça Que a gente não tem Aqui no Brasil Por exemplo O índice de suicídio Na Suíça É um dos mais altos Do mundo Então assim Você vê Você tá falando De um país De primeiro mundo Onde teve Cadeias fechando Por falta de Presos De detentos Mas é um país Que tem um dos maiores Níveis de suicídio Do mundo Ou seja O clima influencia muito No humor da pessoa O clima influencia muito E ela reclamava Da alimentação Que a alimentação Não é uma alimentação Gostosa Não é uma alimentação Boa Completa Que nem a gente tem aqui Então assim Isso é um vídeo Assim curto Mas importante Para vocês entenderem Que existe sim Toda uma realização Pessoal De se fazer o intercâmbio É gostoso É desafiador Tem uns perrenguinhos Mas a parte de Descoberta É muito mais satisfatória Para você ver Que você tá se tornando Uma pessoa Mais confiante Mais independente E rica No modo cultural E aí também A gente faz A gente entender Que não é só Sair do Brasil Que os problemas Vão acabar Lá fora também Existem dezenas De problemas aí Que a gente vai encontrar A gente vai enfrentar É só ter olhos abertos Para ver Exatamente E a gente acaba Se valorizando Um pouquinho mais Valorizando as nossas culturas Eu gostaria Só de dizer assim Plagiando aquele comercial Da Macecard Que dizia que Tem coisas Que o dinheiro Não compra Acho que o intercâmbio É uma delas Tudo bem Que você vai precisar Do dinheiro Para você poder investir E pagar o intercâmbio Mas a experiência A bagagem Que você vai trazer Depois disso Seja o seu intercâmbio De curta duração De longa duração Que você fique Anos morando fora E depois volte Para o Brasil A sua experiência Pessoal de vida Que você vai passar Isso não tem como Colocar um número Para colocar um preço Nisso E acredite Você vai olhar E dizer assim Por que eu não fiz Isso antes Ou Vou fazer isso Mais vezes Exatamente Porque vale a pena Então era isso Então a realização Pessoal É a primeira razão Que a gente gostaria De compartilhar Aqui com vocês E amanhã A gente fala então A segunda Das principais razões De que todos Deveriam fazer O intercâmbio Fique ligada Não perca Grande abraço Cheers Eu só Desculpa A gente sempre Coloca aqui O vídeo Para ficar rolando Enquanto a gente grava Eu nunca lembro De apertar o play Agora já está acabando O vídeo